Ora viva malta, cá estamos nós aqui para mais um vídeo de futebol 2017-2018 e vamos então a mais uma simulação da liga portuguesa, portanto estamos na jornada 12 e vamos então fazer como sempre fazemos a simulação com saquetas de cromos, portanto vamos aqui abrir mais umas saquetas, ainda tenho destas, vejam bem, das saquetas gratuitas, e portanto vamos aqui abrir 5, ainda tenho aqui umas raspadinhas, pode ser que ainda se encontre, a esta altura já é muito mais difícil, mas quem sabe pode ser que venha aqui algum prémio e ainda dê para trocar. Portanto, vamos então aqui abrir, já sabem que cada saqueta terá 6 cromos, portanto 30 cromos que vamos ver hoje, a relembrar as regras também, a relembrar que os cromos especiais valem por 2 golos, obviamente só destes golos, e também não valem os guarda-redes, nem os emblemas. Mas como já vi muitas pessoas também a falarem dos guarda-redes, os guarda-redes também podiam defender os golos, vou então novamente implementar a regra, como fiz na Taça de Portugal, vou então continuar a implementar a regra dos guarda-redes poderem defender golos, mas apenas quando já existirem guarda-redes, ou seja, se entretanto houver um globo, imaginem, do Aves Porto, se o Porto tiver marcado, e entretanto aparecer o guarda-redes do Aves, aí já não vai contar, porque o globo já foi marcado, não faz nenhum sentido retirar um globo que já tinha sido marcado. Portanto, vamos então fazer a abertura, as 5 saquetazinhas, ver então o que é que vem, e no final vamos ver então as raspadinhas. Vamos lá começar. Portanto, começamos aqui com o Antunes, um cromo que até sai demasiado, visto no vídeo de investigação, aconselho-os a ver se ainda não viram, não sei se vale a pena focar melhor, vamos focar aqui um bocadinho melhor, não é? Portanto, Antunes não vai contar, claro, temos até aqui o raspe ganho, vamos pôr aqui de lado. Miguel Vieira, Passos Ferreira, portanto, Passos Ferreira a ganhar 1-0 ao Sporting, vejam bem, o Sporting já começa a perder, Fabrício, Portimonense, a ganhar 1-0 ao Tondela, João Nuvais, Rio Ave, a ganhar 1-0 ao Vitória de Guimarães, e por fim Hamilton do Aves, a ganhar ao Porto também, dois grandes já a perderem aqui, e por fim o emblema do Rio Ave, como eu disse, emblemas não contam. Vamos então continuar, vamos aqui à segunda. Temos então aqui o Marega do Porto, que dá já o empate frente ao Aves, o raspe ganha, Platini do Chaves, é marcar frente ao Domenezes, Rafael Guerreiro, Dortmund, portanto, não vai contar também, vamos colocar aqui de lado. É tempo do Feirense, 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 está a ganhar ao Braga, casa do Braga. Depois o Marega, lá está, dois golvos, o Marega faz um et-trick, vejam bem, cromo normal e cromo especial, portanto, 3 a 1 frente ao Aves, e por fim André Miquel do Mureirense, a ganhar 1-0 ao Boa Vista. Vamos ao terceiro, a saqueta. Temos então aqui Tarantino e Rio Ave, que estava a ganhar 1-0, passa a ganhar 2-0, frente ao Vitória, Casper ganha. Temos o Rosic do Braga, empate aqui frente ao Feirense, Ricardo Ferreira do Portimunense, a ganhar 2-0 ao Tondela. Ah, desculpem lá, agora já me estava a enganar, guarda-redes. Portanto, agora já sabem, malta, se entretanto aparecer algum gol do Tondela, o Ricardo Ferreira vai defender. E já agora vou aqui confirmar que não pus aqui algum guarda-redes, assim só por, acho que não. Não, não pus não? Ótimo. Portanto, já sabem que se aparecer então um gol, um cromo do Tondela, o Ricardo Ferreira vai defender. É para isto que serve até os guarda-redes. Diego Medeiros, do Passos Ferreira, ganhar 2-0 ao Sporting. Coitado do Sporting, aqui já perdeu 2-0. Coffee Qual, do Mureirense, ganhar 2-0 ao Boa Vista. E por fim, Pedro Monteiro, do Estorila. Estorila ganhar 1-0 em casa do Marítimo. Vamos lá à quarta saqueta. Cláudio Ramos, Tondela. Bem, isto deve ser inédito. Eu também não sei a primeira vez que faço na Liga Portuguesa. Portanto, Cláudio Ramos, lá está. Isto agora temos 2 guarda-redes, se vocês virem. Portanto, aqui é praticamente impossível agora ver golpes. Porque eles vão defender então os remates. Portanto, o Raspe ganha, vamos deixar aqui. Jean Passos de Ferreira, 3-0 frente ao Sporting. William, do Setúbal, vai ganhar o Benfica. Bem, os grandes estão todos a perder. 2-0, aliás. Bem, os grandes estão todos a perder. Ah, não, desculpem. O Porto estava a perder há bocado, mas já está a ganhar 3-1. Fran Sérgio do Braga passa a ganhar 2-1. Frente ao Farense, mas de imediato o Bruno Nascimento empata. E, portanto, temos então 2 igual. E vamos à última. Vou ter aqui umas grandes surpresas. 3-0 aqui do Passos de Ferreira frente ao Sporting. Era engraçado ainda aparecer aqui para um gol para cada um. Que é para o guarda-redes poder defender. Temos Rio Ave, Pedro Moreira. 3-0 frente ao Guimarães. 3-0 de Raspe ganha. Pedro Sá do Portimonense. Cá está. Portanto, isto aqui. Agora vamos usar o Claudio Ramos para defender o remato do Pedro Sá. E então estes dois já ficam de fora. Obviamente que agora retirando o Claudio Ramos já não vai continuar. Se aparecer entretanto mais algum do Portimonense, já não tem o Claudio Ramos para defender. Portanto, José Fonte, cromo especial, West Ham, top star. Marcelo Goiân, do Braga. 3-2. 4-2, aliás. 2, como podem ver. Marcelo Goiân e Fábio Martins. E, por fim, o Clark, do Boa Vista, que apenas dá para reduzir aqui frente ao Morirense. E pronto, malto. Este Ricardo Ferreira não foi preciso porque não apareceu nenhum gol do Tondela. Portanto, vamos para o outro lado também. Portanto, no final ficou então Bonenses 0, Chaves 1. Portimonense 1, certo? Tondela 0, Boa Vista 1, Morirense 2, Aves 1, Porto 3, depois Marítimo 0, Estoril 1, Passos Ferreira 3, Sporting 0, depois Benfica 0, Setúbal 2, depois aqui 4, não é? O Braga 4, Feirense 2 e, por fim, Rio Aves 3, Vitória de Guimarães 0. E agora vamos então ver os Raspigainha, ver se ainda temos aqui algum prédio. Vamos lá. Portanto, tem aqui para raspar. Vamos lá ver, malta. É, um segue jogando para começar. Depois, temos um... Ah, pensei que era um super-golaço, mas não. Um super-golo. Portanto, duas saquetas gratuitas. Correiríssimo. Mais um segue jogando. Mais um segue jogando. E, para terminar, mais um segue jogando. Portanto, apenas duas. Apenas, como quem diz, pronto. Já é bom. Pode ser que ainda consigas trocar. Ainda tinha saído um ou dois locais que é capaz ainda de ter. Portanto, quatro segue jogando. Já está. E, depois, aqui, então, o super-golo. Dá, então, mais duas saquetas gratuitas. E pronto, malta. Vídeo feito. Espero que tenham gostado. Se sim, já sabem, deixem o vosso gosto. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos. Subscrevam o canal, se ainda não estiverem subscrito. Encontramos-nos, então, em mais vídeos. Ok? Fiquem bem e até a próxima. Tchau.